Através da planilha Dashboard Turnover, você poderá acompanhar o turnover de sua empresa por período, departamento e cargo. Vai poder visualizar também o tempo médio de empresa, além do número de colaboradores ativos, admitidos, desligados, por mês, por departamento, por raça e por grau de instrução, em um belíssimo dashboard analítico. Então, essa planilha está dividida em quatro páginas, sendo aqui a página 1, configurações, onde você vai manter preenchido aqui as listas de departamentos, cargos, motivos do desligamento, graus de instrução e raças. Aqui na base de colaboradores, você vai preencher os colaboradores admitidos e quando eles forem desligados por algum motivo, você vai preencher aqui a data da demissão e o motivo da demissão. Você vai selecionar aqui na lista suspensa. Aqui no relatório de turnover, então, após preencher essa base de colaboradores, você poderá acessar o percentual de turnover por mês, podendo filtrar aqui o ano desejado. E também poderá visualizar por departamento e até mesmo por cargo. Dessa forma, como você tem o número de profissionais admitidos, o número de profissionais desligados e o número de profissionais ativos, o relatório calcula automaticamente o percentual de turnover. E para você visualizar os resultados consolidados, basta você limpar aqui os campos dos filtros. E aqui no dashboard, você terá acesso a indicadores como número de admissões, número de desligamentos, número de colaboradores ativos, tempo médio de empresa em meses, percentual de turnover por mês, número de ativos por mês, admitidos por mês, desligados por mês, admissões ativos, desligados por departamento, colaboradores por raça e colaboradores também por grau de instrução. Gostou dessa planilha? Então acesse agora excel-shopping.com.br para adquirir agora mesmo a sua, ou baixar a versão demo para ver como funciona. Grande abraço!